Olá, Brasil! Eu tenho uma confissão quente para fazer para vocês. Vocês sabem que todos esses dias eu estava achando uma grande coincidência, a greve, se bem quando cancelam o imposto sindical obrigatório. Mas vou ter que confessar que eu resolvi aderir à greve geral. Resolvi, Brasil! Resolvi porque eu vi um vídeo e é um vídeo que me mostrou que se é pela modernidade, a gente tem que se unir. Se é esse o Brasil que queremos, se é esse o futuro que queremos, nós temos que participar. E eu vou mostrar qual é o vídeo que me convenceu. Junta o seu coração com o meu e vamos rumo ao futuro do Brasil. Pelo Brasil mais justo, para a peça rabaleira! Pela igualdade para as mulheres e viva a democracia! Viva! Fora e ante, viva a soberania nacional! Viva! Contra a reforma da Previdência, pela aposentadoria! Contra a reforma trabalhista! Pela saúde e pela educação! Pela habitação e pela unidade dos trabalhadores! Contra a terceirização! Volta, volta! Volta, Dilma! Volta, Dilma! Dia 28 de abril, rumo à greve geral! Viva o socialismo! Viva! Quando a gente ouvi esse vídeo, eu falei aí que eu quero estar, eu quero fazer parte desse grupo, esse é o meu lugar, esse é o futuro do Brasil, do mundo, quiçá das galáxias todas, e é isso! É capaz que a gente não conheça os ETs nessa velocidade desse pessoal nunca, mas tudo bem, Brasil, né? Nada que a imaginação não consiga preencher. Só quero aqui dar uma dica que me foi enviada para o Marcelo Cury, para vocês que não têm a felicidade de ter um Uber de graça, um 99 Táxis de graça, como funcionários da Prefeitura de São Paulo, e que, como eu, não tiveram essa iluminação de conhecer a vida fora da Matrix, para fazer parte dessa greve pela modernidade, para vocês chegarem no trabalho amanhã, tá? Fica aí com essa dica! Então é isso, fiz aqui para vocês, no Que É Que É Isso Brasil, um vídeo com esse nível, né, intelectual digno de uma propaganda do dolinho. Então muito obrigada pela audiência, pela paciência, amo vocês, beijo! E para vocês que têm dúvida como é que chama esse estilo de manicure que eu estou usando, se chama Francesinha da Trabalhadora. Valeu!